A noite acordam e são devorados Eles os mesmos, as ruas, as horas Sentem o que acham que existe Porque temem e não descobrem Desespero, atendem das almas e sonhos Fingem e costumam estar Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Na noite acordam e são devorados Eles os mesmos, as ruas, as horas Sentem o que acham que existe Porque temem e não descobrem Desespero, atendem das almas e sonhos Fingem e costumam estar Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes E então, histórias sem sombras de glórias Vingem e costumam estar Não dizem nada E então, histórias sem sombras de glórias Vingem e são devorados Vingem e costumam estar Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes Com folhas nos dentes Dormindo nos braços da estátua Com folhas nos dentes A CIDADE NO BRASIL